E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cripto Fácil E no vídeo de hoje a gente vai falar de algumas notícias de airdrops que estão pipocando aí pelas redes Vários projetos anunciando possíveis airdrops ainda para esse mês de abril Projetos que já anunciaram o seu token, você já pode clamar o seu airdrop caso você tenha participado desse airdrop E também vou mostrar para vocês como é que faz aí para você participar desses airdrops que estão aí surgindo E que estão para lançar nesse mês se ainda dá tempo, se não dá tempo Então antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Cripto Fácil Já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo de airdrops que a gente posta aqui toda semana para vocês E comenta aqui qualquer dúvida que possa vir a ficar ao longo desse vídeo Dito isso, bora para o vídeo de hoje Primeiro de tudo pessoal, o projeto Block Games Um projeto que forneceu a possibilidade de um airdrop participando de tarefas sociais Acaba de lançar o seu token e o token block E se você participou desse airdrop de alguma forma, você já pode conferir a sua elegibilidade Entrando na sua conta blocks do celular, conectando com o seu e-mail E assim, verificando se você é elegível, quantas moedas você vai ganhar Como vocês podem ver, aí eu consegui ser elegível apenas para 37 moedas Eu entrei muito tarde nesse airdrop Mas se você, por algum motivo, participou por mais tempo, pode ser que esteja elegível a mais moedas Então corre para conferir no seu aplicativo, beleza? O próximo airdrop que eu quero falar para vocês é a ZeroLand ZeroLand acabou de anunciar a sua campanha que vai até o final de abril E eles vão aqui distribuir 5% dos tokens, ou seja, 5 bilhões de tokens zeros Para quem ir participar da sua campanha de airdrop conseguir acumular pontos E ficar bem qualificado ali, né? Para se qualificar, para quem não conhece ainda a ZeroLand É um protocolo de empréstimos descentralizados Então, basicamente, você deposita Ethereum lá dentro Deposita dólares lá dentro E pega emprestado outras criptos Usando esses dólares ou essas Ethereons que você depositou como garantia Já já eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aí de forma prática Então fica aqui nesse vídeo, beleza? O próximo a campanha que foi anunciada recentemente é a Línea Surge Se você viu o meu vídeo de airdrops aqui falando da Línea Da campanha Línea Park, que acabou agora no final de março, começo de abril Você agora pode ter a chance de participar aqui da última campanha da Línea Antes do seu token finalmente sair Essa campanha, o objetivo dela é trazer liquidez para a rede Línea Então, obviamente, você vai ter que depositar um saldo, um dinheirinho aí Que é de, no mínimo, 360, 370 dólares dentro da rede Línea Para que você possa ali ter uma chance aí de ganhar os LXP L's Que são os tokens de liquidez aí da Línea Que vão também te ajudar a ganhar o airdrop Então, se você participou das fases anteriores da Línea Ganhou ali os tokens LXP no Línea Park Vai ter agora a possibilidade de participar dessa última campanha Que provavelmente vai levar ao lançamento do token Então, eles vão lançar aqui os LXP L Que são tokens aí que você não pode transferir para ninguém Mas que, com certeza, serão levados em consideração Na hora de distribuir o airdrop da Línea Provavelmente, eles vão ali se basear na hora de distribuir os tokens Línea Olhando para os tokens LXP, que a gente ganhou na campanha anterior E para os tokens LXP L dessa campanha Que vai durar até seis meses Então, a gente já sabe que o airdrop da Línea vai sair lá para o final desse ano E olha lá, então, lembra-se disso, beleza? Mas, ok, como é que a gente faz para participar do airdrop da ZeroLand E do airdrop da Línea ao mesmo tempo Usando o mesmo capital Você vai precisar aí de, pelo menos, 0.11 Ethereum Então, 0.11 Ethereum Na sua carteira Metamask Então, vai na sua carteira Metamask Deposita 0.11 Ethereum Usando a rede Línea Então, tem que estar dentro da rede Línea, beleza? Entendido isso aqui O que você vai precisar? Vai no site app.0land.yz Eu vou deixar o link aqui na descrição E aí, você entra aqui pelo meu link E vem aqui e faz o seguinte Vem aqui em Dashboard Aqui, você vai depositar Aqui nos Ethereum Clicando em Supply Clica em Supply E você vai depositar 0.10 Ethereum Precisa ser pelo menos 0.10, ok? Então, 0.10 ou 0.1 Como você quiser chamar É o mínimo aqui para participar da campanha do Línea Surge Que é essa nova campanha de airdrop Então, 0.10 Ethereum É o que você tem que depositar aqui Colocou aqui o 0.10 Clica em Supply Ether Ele vai então levar para você aqui Para essa parte Você clica em Confirmar Ele vai depositar os seus Ethereum Depois que você fizer isso Você vai então pegar um pouco De dólares emprestados aqui Então, basicamente Você está fornecendo um pouco de Ethereum Com liquidez, ok? E você está pegando um pouco de dólares Emprestado aqui na Ziland Você vem aqui em Borrow Você pode pegar aqui o SDC Tem uma taxa menor Clica em Borrow Coloca a quantidade que você quer pegar emprestado Clica aqui Essa caixinha Clica em Borrow o SDC Aprova na carteira E pronto Você já vai ter depositado o Ethereum como colateral Por ter depositado esse 0.10 Ethereum Que é o mínimo para participar da campanha do Línea Surge Você já vai estar ganhando pontos aqui Os LXPL Points Você vai estar ganhando o Zero Gravity Points Que são os pontos da campanha da Ziland Vai estar ganhando também os Turtle Points Que são os pontos de outro airdrop De outro projeto Que é o projeto aqui Turtle Club Você pode se cadastrar aqui Conectando a sua carteira para ganhar pontos também E você ainda vai estar aí Concorrendo a dois airdrops em um A minha dica para você É que quando você for pegar o empréstimo de USDC Você pega até que o valor aqui De Health Factor Fique no máximo Até 1.2, 1.3 Se ficar menor do que isso Cuidado Você ocorre um risco aí de liquidação Então coloca aqui uma quantia de empréstimo Que o valor do Health Factor Fique até 1.3, 1.2 Beleza? No mínimo isso Fez isso aqui na Ziland Você já vai estar concorrendo ao airdrop da Línea E ao airdrop da Ziland Ao mesmo tempo Beleza? E aí claro Tem outras estratégias que a gente poderia seguir Fazer diversas outras coisas Pegar esse capital que você pegou emprestado E depositar por exemplo Na SyncSwap Então você poderia aqui depositar na SyncSwap Com uma pool de liquidez Se você não sabe fazer pool de liquidez Não sabe nada disso Tem o vídeo aqui Onde eu expliquei como fazer isso na rede Solana Você vai pegar ali o conceito E você pode transportar isso para cá Para a SyncSwap Beleza? Mais para frente Se você quiser que eu faça um vídeo só dedicado A campanha da Línea Deixe aqui nos comentários Que eu vou trazer para vocês em detalhes Beleza? O próximo e-mail que eu quero falar aqui para vocês É a The Bridge Que acaba de lançar a sua campanha de pontos E se você enviar dinheiro de uma rede de criptomoedas Para outra rede de criptomoedas Usando esse aplicativo Você ganha pontos Como é que funciona? A cada em dólar gasto em taxas Na hora de transferir o seu dinheiro de uma rede para outra Por exemplo Transferir Ethereum da rede Ethereum para a rede Solana Você ganha 100 pontos aqui Nesse momento que vocês podem ver Já estou aqui com 3.500 pontos acumulados Estou ali acumulando aos pouquinhos Por exemplo Imagina só o seguinte cenário Imagina que você quer enviar Ethereum para a rede Línea Mas os seus Ethereums estão na rede Por exemplo Da Base Você está ali com os seus Ethereums na rede da Base E você quer enviar para a rede Línea Para participar da campanha da Línea Que eu mostrei para vocês agora Então você coloca aqui a quantia que você quer enviar Ele vai mostrar para você aqui O quanto você está enviando O quanto você vai receber Quantos pontos você vai receber Pois está fazendo a sua operação Basta você consumir mal o trading Ele vai então aparecer uma transação na sua carteira Por exemplo Se eu quiser aqui fazer uma pequena operação Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu acho que um mínimo aqui Eu não tenho um mínimo para fazer Então veja que eu não tenho um mínimo para fazer aqui na rede Base Deixa eu ver aqui outra rede para vocês A rede Ethereum em si Tem aqui um pouquinho de Ethereum na rede Ethereum Vamos colocar aqui uma quantia para enviar Olha só Beleza Eu vou ganhar aqui 392 pontos Enviando da rede Ethereum para a rede Línea Eu clico em confirmar o trade Ele vai pedir para eu mudar a minha rede aqui Você muda a sua rede Ele vai então aparecer uma transação Você aprova a sua transação E pronto Paga a taxa de rede Nesse caso está aparecendo uma taxa muito grande Porque eu estou usando a rede Ethereum Mas se fosse uma rede de segunda camada Seria uma taxa bem barata Você aprova a transação E aí o seu dinheiro vai sair de uma rede Para outra rede E você vai embolsar os pontos Além de embolsar os pontos Você consegue crescer aqui No ranking da The Bridge Se a gente vem aqui no Leaderboard Por exemplo Tem muita gente aqui no topo Esse pessoal vai ganhar uma fortuna Provavelmente nesse airdrop E se você indicar o seu link Para pessoas utilizarem a The Bridge Você também ganha pontos extras Então está aqui o meu link aqui embaixo Para você participar desse airdrop Beleza? O próximo airdrop que eu quero falar aqui para vocês E que vai sair agora em abril É o airdrop da Mond Eles vão distribuir 550 milhões De tokens E apenas 1.180.000.000 de pontos Foram distribuídos até agora Isso quer dizer Que cada ponto que você tem E eu tenho aqui 5.336 pontos Cada ponto que você tem Pode render aqui Se a gente fizer uma conta básica De 550.000.000 de tokens Dividido aqui por 1.800.000.000 A gente está falando aqui De 0.46 tokens Para cada ponto molde Então multiplicando isso aqui Pelos pontos que eu tenho Eu ganharia ali mais ou menos 2.500 tokens Talvez essa conta aqui Esteja um pouco Subestimada Não é superestimada Mas se for isso Este airdrop pode dar muito bom Ele acaba agora Provavelmente no final de abril E para você participar Está aqui o link Para você na descrição Basta com que você faça uma bridge Então isso aqui é muito importante Este airdrop aqui Consome um pouco de mais capital Você tem que enviar Um pouco de capital Da rede etéreo Então você tem que ter ali Pelo menos ali Uns 300, 400 dólares Seria o ideal Da rede etéreo Para a rede molde Então você vem aqui Em bridge Eu vou deixar o link Para vocês na descrição Você coloca aqui O quanto você quer enviar Faz aqui O envio E você vai gastar aqui Nesse momento 38 dólares Para fazer esse envio O que eu recomendo Para vocês aqui Vai aqui No etéreo Gas fees No site Etherscan.GasTracker E quando aqui Os gas Ele estiver abaixo De 15 É que você faz Esse envio de capital Da rede etéreo Para a rede molde Você também consegue Enviar esse capital Utilizando por exemplo Uma bridge Como a Orbiter Finance Por exemplo Você poderia facilmente Vir aqui E fazer o envio Conectando a sua carteira Vamos conectar aqui A minha carteira Conectei a carteira Quero enviar Da rede base Por exemplo Para a rede molde Você consegue enviar Basta pesquisar aqui Pela rede molde Fazer aqui A quantia que você quer enviar E fazer o envio De uma para a outra Se você quisesse enviar Da rede linha também Poderia fazer esse envio Funciona da mesma forma Que a de bridge Eles também Tem uma campanha De airdrop Beleza? Recomendo que você faça Pela bridge oficial Porque a molde Existe que você tenha Feito a bridge oficial Pelo menos uma vez Para você ganhar Mais pontos aqui Para airdrop Fez isso aqui Tapa o dinheiro na molde O que é que você tem que fazer? A molde Ela não funciona Necessariamente Pela quantidade de capital Que você tem Então se você tiver Muito capital Não vai influenciar Tanto Influencia Mas vai influenciar Muito mais O quanto de taxas Você gasta Negociando Dentro da rede da molde Então qual que é a dica Que eu dou para vocês aqui? Aplicativos para você utilizar A King Exchange Faz várias negociações Dentro dela Troca Ethereum por dólares Dólares por Ethereum Diversas vezes Quanto mais transações Você fizer Melhor aqui Para airdrop da molde Você pode usar A Ionic Que é um aplicativo Decentralizado de empréstimos Para depositar um pouco De Ethereum E pegar dólares Emprestados Dessa forma Você vai Como vocês podem ver Aqui eu estou aqui Com mais de 89 mil Pintos já Desse airdrop Dessa forma Você vai ganhar O airdrop da Ionic Você vai estar Ganhando o airdrop da molde E vai estar ali Fazendo vários airdrops Em um É possível por exemplo Depositar na Ionic Pegar um empréstimo Depois pegar Esse empréstimo E depositar com liquidez Na King Exchange Além de fazer Diversas transações Seu objetivo É simplesmente Mandar dinheiro para cá E executar diversas Operações Utilizando os aplicativos Aqui indicados Pela própria Molde Network Beleza meus caros? Então era isso Que eu queria trazer No vídeo de hoje Para vocês Um vídeo mais Corrido Mostrando as oportunidades Que estão acontecendo Nesse momento Aqui O da Zero Land Ele já está um pouco Tarde para você entrar Mas como você consegue Participar dele Ao mesmo tempo Que você participa Da linha Pode valer a pena Você de fato Depositar um pouco De capital O da Molde Se você tiver tempo Para fazer muitas transações Pode ainda dar tempo De pegar um cascalinho Bem legal E fica a dica aí Para você pegar O airdrop da Blocks Caso você tenha feito E o airdrop da The Bridge Ainda está muito No começo Se você fizer muitas transações Lá dentro Usar muito a Bridge deles Daqui aos meses Você pode Reembolsar uma boa grana Se você curtiu Esse formato de vídeo Um pouco mais corrido Mostrando mais Como se fosse notícias Mostrando um passo a passo Mais rápido Deixa aqui O seu like Para ajudar aqui O canal a crescer Quero trazer mais vídeos Aqui para vocês Falando de vários airdrops Ao mesmo tempo Para vocês ficarem ligados Nas novidades Que estão acontecendo E deixe aqui O seu comentário E qualquer sugestão Ou dúvida Que você ficou Muito obrigado Por ter chegado até aqui Se inscreve no meu canal E ativa o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Nos vemos na próxima See you next time E ativa o sininho das notificações